Após cogitar vários nomes e não é que novamente aparece Michael como possível retorno ao Flamengo? Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju. Eu, Carlos. E esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito pra se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante pra nós. É isso aí galera, é rapidinho. Pá, pum. E foi. Bom, então agora, bora de notícias. Vamos pras notícias. Galera, nas nossas mídias sociais temos recebido algumas mensagens de seguidores perguntando sobre o que sabemos dessa história Júlio César, Jorge Jesus. Pois bem, fomos averiguar. Na verdade já tínhamos um pouquinho do enredo da história, mas como era tudo hipotético, nem íamos comentar. Mas já que a galera pediu, vamos dar uma satisfação, né Ju? Claro. Bora lá. Então, tá rodando por aí que Júlio César foi para Portugal com interesse de intermediar uma negociação entre Jorge Jesus e CBF. Pois bem, segundo Júlio César, não existe nada. Ele mora em Portugal, ele simplesmente retornou do Brasil para a casa dele. Ou seja, para nós rubro-negros e para quem tem o desejo de ver JJ ainda no comando do Flamengo, fique tranquilo, sosseguem o coração de vocês. Não existe nada de novo, muito menos Júlio César intermediando a negociação. Beleza? Só para esclarecer. Galera, continuando com as notícias, vocês acreditam que as bolinhas podem ser responsáveis pela final do Campeonato Carioca? Você acredita nisso? Como assim? É simples. O que acontece? No sorteio de hoje da Libertadores, serão definidos os grupos. Até aí, nada de novidade. Porém, tanto Flamengo quanto Fluminense farão a sua primeira partida necessariamente fora de casa. Aí que vem o dilema. Explico. Por estarem no pote 1 e pote 2 da Libertadores, obrigatoriamente, como disse, primeira partida fora de casa. Que acontece quando? Semana que vem. Flamengo pode enfrentar ou Bolívar ou The Strongest a mais de 3.500 metros de altitude. Isso é complicado. Também é possível enfrentar tanto Argentino Juniors quanto Alianza Lima. São acessíveis logisticamente. Mas tem esses dois primeiros, que pode trazer uma complicação grande para nós. No caso do Fluminense, ele pode viajar até a Colômbia para enfrentar o Independiente Medellín. Também existe a possibilidade do Liverpool do Uruguai, que é acessível logisticamente. Ou seja, as incógnitas, elas estão lançadas. Dentre estas possibilidades, tanto pode ser facilitada a vida de Flamengo ou Fluminense, ou dificultada aos dois. Atentos ao sorteio de hoje. Interfere no campeonato carioca, minha gente. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? Sim. Bom, galera, mudando de assunto, o Flamengo segue em busca dos reforços para o nosso elenco. Mas mesmo com tantos nomes aí sendo especulados, a diretoria do Mengão ainda não conseguiu fechar nenhuma negociação. Um dos nomes que vem sendo muito falado nesses últimos dias é o de Matheus Uribe. No entanto, a diretoria do Porto ainda busca um acordo de extensão de contrato com o jogador. Segundo informações do portal O Jogo, o Porto aguarda o retorno do jogador que está na seleção colombiana para dar continuidade a essa negociação e oferecer, olhem só, 3 anos de contrato. O mesmo que o Flamengo ofereceu. A diferença entre as propostas está nos valores de premiação e na data de vencimento que é pedida pelo Matheus Uribe. Lembrando, vale lembrar, que o Porto tem aí uma aliada muito importante nessa negociação. A esposa do jogador não quer de jeito nenhum deixar a Europa. Inclusive, circulam informações de que ela estaria disposta a permanecer lá em Portugal caso o jogador aceitasse a proposta do Flamengo. Bom, a gente falou no vídeo pela manhã que o Flamengo está disposto a ceder nesse tempo de contrato e oferecer 4 anos de contrato. Vamos aguardar agora e ver a decisão de Matheus Uribe, né? O que ele vai escolher. Pois é, aguardar para ver. Aguardar para ver. Continuando ainda na linha de possíveis contratações, Nós já sabemos que a história Ângelo, 12 milhões de euros, acabou não dando em nada como tantas outras investidas que o Flamengo fez nesse início de ano. Agora surge um nome com força na Gávea. Gente, vocês não vão acreditar. Pela metade do valor, Michael pode estar voltando para o Flamengo. Olha o Michael aí. Pois é. O Grêmio tentou a contratação do atleta, por empréstimo. Eles não querem. O Aulau quer vender o jogador. O Palmeiras também era um interessado no atleta. Mas como as negociações com o Arthur já está bem desenvolvida e possivelmente vai acabar fechando com o atleta, saiu fora da briga. Quem restou? O Flamengo. O Flamengo tem a oportunidade de trazer novamente Michael de volta ao clube. O que vocês acham do retorno de Michael ao Flamengo? 49 milhões de reais é o valor pedido por Aulau. Vale a pena para o Flamengo? É um bom negócio? O que você acha? Ele está feio ainda? Ah, quando ele está feio você sabe, né? Esquece. Ah, esquece. Se ele estiver feio pode vir, Michel? Eu acho que entre Ângelo, que não é realidade, é possibilidade, e Michael, que já vestiu a camisa do Flamengo, e venhamos e convenhamos, ele estava muito bem quando saiu para o Aulau. Vale a pena sim. Eu o traria de volta. Se ele estiver feio pode vir, Michel. O ditado diz, o bom filho a casa torna. Volte. Queremos você. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, duas coisinhas. Primeiro, hoje, após o sorteio da Libertadores, entraremos com uma live e contamos muito com a presença de todos vocês. Não se esqueçam. Vem com a gente, hein? Verdade, já coloca aí o celular para lembrar vocês. Após o sorteio, corre todo mundo para cá. E segundo, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, poxa, dá uma forcinha para a gente. Botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos, somos mais fortes. Sempre muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Sorte para nós no sorteio de hoje e até a nossa live. Tchau, tchau, galera!